Erros da série Os Thundermans Barbie, Phoebe e Nora saem do quarto do Max e enquanto elas estão saindo, Max desce pelo escorregador na direção da cama e a almofada roxa em cima da cama muda de posição Nós nunca mais faremos a noite das meninas Macbougar Espera mãe Calma, espera um pouco, elas podem voltar Calma, espera um pouco Max tira o capacete e em seguida ele aparece ainda tirando o capacete sendo que ele já havia tirado Guideon, eu disse que os meus pais não queriam hidromassagem Por que vai me tentar com todo esse luxo? Guideon, pode nos dar um minuto? Barbie, eu daria a você o dia inteiro Minuto Phoebe congela o homem sentado no sofá e um pedaço da capa dele, que está em cima do sofá, também fica congelado e em seguida ele continua congelado mas o pedaço da capa não está mais congelado Desculpa Pop Pop Pelo que? Por isso Phoebe, não Eu vou salvar o Max e o Colosso Enquanto o drone está colocando cereja no sorvete que está em cima da mesa aparecem duas cerejas em cima da mesa E quando muda a câmera, as cerejas não estão mais em cima da mesa Tchau! Billy e Nora estão pegando o sorvete com a colher E quando Nora pega o sorvete, aparecem três bolinhas brancas e uma cereja com o talo E no mesmo segundo, quando ela vai pôr na boca, muda a câmera e aparece uma bolinha branca E a cereja está sem o talo O vento não derruba a garrafa que está do lado do Max E quando muda a câmera, a garrafa está caída de lado A pera no cesto de fruta em cima da mesa está com o talo virado na direção do lado de outra pera E quando muda a câmera, a pera está em outra posição E também aparece uma fruta que não estava no cesto antes Tô com fome, Superman! Então prepare-se pra um tempo delicioso! Tô com fome! E aí Então prepare! Tchau.